Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que Raí foge da casa do Afonso para se encontrar com a preta. Gente, é uma cena maravilhosa! E claro, a Germana ajudou ele, mas antes do vídeo não se esqueça! Se estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal e não esquece do like, né? Vamos ao vídeo! A Germana vai até a casa da preta e diz que se sente culpada pelo que está acontecendo com a preta, porque foi a Germana que convenceu a preta a não ir embora, a ficar na cidade. E a Germana jura para a preta que vai ajudar ela a ter o Raí de volta. Nisso, a Germana chega em casa, diz para o Raí que esteve com a preta e que ela está bem e que ela vai dar um jeitinho de unir novamente o Raí e a preta. Nisso, a Germana liga para uma empresa de vinhos para repor o estoque da casa do Afonso. Afonso chega na cozinha e diz, com quem você está falando ao telefone, Germana? E a Germana diz, estou fazendo o que o senhor mandou. Estou repondo o estoque de vinho da casa. E o Raí está lá na cozinha, comendo, porque ele não come mais na presença do Afonso. Ele só come a comidinha que a Germana faz ali na cozinha, para ele. E a Raí nem olha para o Afonso, que tenta conversar com o Raí, se aproximar do Raí e o Raí o ignora. Nisso, a empresa de vinhos chega ali na casa do Afonso e assim que eles vão descarregando o vinho, o carro fica ali, entreaberto. Raí vai escondidinho e entra atrás do carro e Germana fica lá de olho. E a cena para o Raí que sai todo feliz, mas antes a Germana havia combinado com a Preta o local para ela buscar o Raí naquela empresa de vinhos. Assim que o carro chega lá, a Preta já está lá junto com o Felipe, ansiosa, para ver se deu certo o plano delas. Gente, é uma cena linda, linda, o reencontro da Preta e do Raí. A Preta vê o carro chegar ali, ela corre e diz, meu filho está ali, Felipe, ele está ali. Ela corre, abre ela mesmo, o carro rapidamente e diz, Raí, Raí, Raí pula no colo da Preta e diz, mãe, mãe, ficam os dois abraçadinhos. É uma cena muito linda, emocionante. E o Raí diz, mãe, eu estava com medo, medo de não te ver nunca mais. E a Preta diz, meu filho, nunca eu ficaria sem você, nem que eu tivesse que entrar naquela casa feito ladrão para tirar você de lá. Eu nunca ficaria sem o meu filho. E o Raí diz, mãe, a Germana é muito legal, ela que me ajudou a fugir de lá, hein? E a Preta diz, eu sei, filho, o que a Germana fez pela gente não tem preço, eu serei grata a ela pelo resto da minha vida. Felipe diz, Preta, vamos logo. O doutor Afonso já deve ter mandado as seguranças atrás do Raí e eles vão rapidamente para a casa do Felipe. E esse foi o vídeo do dia em que Raí consegue fugir da casa do Afonso com a ajuda da Germana e reencontra a Preta. Uma cena linda e emocionante. O que vocês acharam do vídeo, hein? Se gostaram, não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.